War Owl, em sua última live stream, no dia 13 de junho, soltou o seguinte Mas afinal, quem é esse cara e por que devemos levar a sério Esse corte de sua última live stream Cara, eu vou explicar pra vocês, trazer aí algumas novidades Vocês vão ficar malucos com esse vídeo Sério, é um vídeo curto Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Enfim, vocês viram aí o começo do corte Primeiramente, quem que é esse cara? The War Owl, né? É um youtuber, um youtuber muito famoso Ele tem mais de 1 milhão e 400 mil inscritos Esse daqui é o canal dele E vocês podem ver que ele é um grande youtuber de CSGO Ele posta um conteúdo muito limpo de CSGO Um conteúdo que chama a atenção Que respeita ali todas as diretrizes da Valve E ele faz um tipo de vídeo, né? Que bomba muito, inclusive Jogando em diferentes mapas, né? Ele cria muitos mapas Mapas personalizados do CSGO E alguém disse na live Que quando ele voltasse a criar mapas Ele deveria testar o Hammer++ Que no caso é uma ferramenta já utilizada Para a criação de mapas de CSGO E ele respondeu dizendo que Planeja isso com a chegada do Service 2 Um update em agosto Que por coincidência, em agosto Como eu já disse várias vezes aqui no canal O CSGO completa 10 anos E aí levamos em consideração com todos aqueles vazamentos Da própria Valve em arquivos do jogo Se você não sabe do que eu tô falando Assista esse vídeo aqui Eu não vou entrar nesse assunto Mas assista esse vídeo que é muito importante Muito bom Enfim, o cara soltou isso E aí você fala Pô cachorro, ele tá beitando Assim como você Ele só acredita Que a Service 2 chegará Em uma atualização em agosto Por conta do aniversário De 10 anos do CSGO Só que bicho Um bagulho que tá me intrigando E que eu já tinha visto Antes desse clipe E que eu já fiquei Assim, eu já estranhei Eu já estranhei Rapaziada O Twitter oficial do CSGO Os caras aqui Sempre vazam algumas coisas Né E eles sempre soltam Algumas mensagens subliminares Indicando futuras atualizações E na última semana Eles fizeram dois tweets aqui Que não são comuns Eles divulgaram Duas live streams Diferentes, né De dois influenciadores O Flon e o WarO Sabe quando a Valve Divulgou outros influenciadores? Nunca Pra vocês terem ideia Nem o Gaulês Com 700 mil pessoas ao vivo Quebrando recordes mundiais Cara, nem o Gaulês É divulgado Aqui pelo Twitter oficial do CSGO De nada, eles vão lá Divulgam dois Começando pelo WarO Os meus amigos, assim O pessoal que eu conheço Que também trabalha Com criação de conteúdo O Peléx Felipe, enfim Mano, ninguém entendeu isso Ninguém entendeu isso Não fez muito sentido Aí o cara vai e vaza essa informação Que eu acho que ele vazou por querer Mas quis, né Fazer parecer que não Mano, sei lá Comentem aí o que vocês acham Isso aqui tá explodindo a minha mente, mano Minha teoria É que a Valve E está escolhendo alguns E está escolhendo alguns influenciadores Pra fazer a divulgação da Cersei 2 E dessa grande atualização Que ela trará Pro especial 10 anos de CSGO Eu acho que esses dois O Flon e o WarO São os primeiros escolhidos Vamos acompanhar, mano Mas não sei Eu acho que tem um fundo de verdade Nisso que ele disse Vamos ver CSGO.net Esse mês Utilize o cupom M9 Para ganhar 40% de bônus Na hora do depósito E participar do sorteio De uma WP Medusa Com vários adesivos Do Fallen E também Várias facas M9